43 é o número do Partido Verde, mas coincidentemente, 43 também é o número de vezes que a Prefeita de Natal, Micarla de Souza, fez exonerações de primeiro escalão nesses 29 meses de administração. Eu vou repetir, foram 43 vezes. Quando eu falei algumas semanas que eram 30, que eram 36 vezes, algumas pessoas desconfiaram, outras duvidaram, mas aí fui para os cálculos, fui para os nomes, um por um, e constatei, foram 43 vezes. Com um detalhe, a Secretaria Municipal de Saúde, por onde já passaram Lévi Jalles, Lé Cigadelha, Ana Tânia Zampaio e Tiago Trindade, foi a pasta que teve o maior número de mudanças no primeiro escalão. E, contraditoriamente, a pasta que teve o maior número de mudanças e a pasta mais dramática da administração municipal. Afinal de contas, na saúde, a gestão ainda não acertou. Aliás, essa gestão não acertou e outras gestões também não acertaram na saúde. Uma prova disso é a situação dramática, repito, da rede pública municipal de saúde. Essas 43 exonerações feitas pela prefeita de Natal, Micaela de Souza, apenas no primeiro escalão, e eu não considero aí aqueles que passaram como interinos nas vagas de secretários, mas apenas aqueles que foram titularizados. Essas 43 exonerações, elas mostram duas situações. Primeira delas, a tentativa da prefeita de acertar. A mudança de nomes foi uma tentativa dela de acertar. Segunda constatação, de que ela tentou acertar, mas errou e muito. Os secretários não trouxeram o ritmo necessário para uma administração de um município com mais de 800 mil habitantes. Os auxiliares da prefeita de Natal, Micaela de Souza, não imprimiram uma administração aguardada e esperada pela população. E a prefeita tentou acertar, mas ainda incorre no erro e não acerta nos seus auxiliares. O que precisa, pouco tempo falta. São menos de dois anos para a gestão municipal acabar. Seria imprudente ou pouco cauteloso dizer que não há tempo. Há tempo sim, mas pouco tempo.